Aqui para o intervalo da notícia, nós estamos aqui na quarta companhia, estou aqui ao lado do capitão, capitão Cleve, que nós tivemos então neste caso, capitão, sábado, um assalto aí seguido de sequestro e realmente acabou mobilizando a polícia aqui em nossa cidade. Já tem mais ou menos aí, quantas pessoas aí que fizeram toda essa ação nesse sábado, capitão? Exatamente, essa ocorrência que transcorreu de sexta para sábado, mais precisamente no sábado, tratou-se inicialmente de um roubo, posteriormente acabou transformando-se em uma situação de sequestro. Nós não temos o número total, exato, de marginais que trabalharam nesse crime, em torno de quatro a cinco marginais, alguns deles daqui da nossa região, outros oriundos do município vizinho de Guarapuava, mas precisamente da região ali da Cracolândia. E a princípio aí, o início dessa ocorrência, eles chegaram na residência, deram voz de assalto, já de imediato pegaram uma senhora de 32 anos e três crianças, uma de 12, uma de 6 e uma de um ano de idade, como reféns, colocaram todas dentro de uma L200 de cor branca e seguiram um sentido rumo ao Guarapuava. Em determinada altura, ali no Rio da Areia, zona rural de Prudentópolis, essa senhora conseguiu fazer contato com o marido, o marido entrou em contato aqui com a linha de emergência 190, nós mobilizamos as equipes, aí conseguimos localizar essa senhora e as crianças, estão todos bens, ali na localidade do Rio da Areia, aqui na zona rural do nosso município, e passou-se então a realizar buscas aí, diligências no intuito de localizar esses marginais, e em determinado momento aí, uma de nossas equipes aí, mais precisamente a equipe de patrulha rural, ela acabou cruzando com esse veículo roubado que os marginais estavam de posse, era um sandeiro de cor preta, de placas AVV 1898, que havia sido tomado em assalto a mão armada no município de Guarapuava. Iniciou-se aí um acompanhamento tático e acabaram perdendo esse veículo ali nas estradas rurais aqui do nosso município, porém, começaram a diligenciar, perguntar se o paradeiro, chegaram até a residência, onde, a princípio, esses marginais estariam homisiados. O veículo, durante a abordagem na residência, o veículo foi localizado, foi recuperado, então, foram presos aí duas pessoas, a pessoa de Golton Domingos Dupes e Maria Aparecida Almeida dos Santos, que estavam na residência. Outros marginais aí, eles provavelmente devem ter se embrenhado no Matagal, não foram localizados, então, ambos aí foram encaminhados aí para a delegacia de polícia, eles eram ali da localidade do Rio do Meio, juntamente com o veículo Sandero roubado, que foi recuperado, e a L200 aí foi restituída ao seu proprietário. Capitão, essa residência aí que eles invadiram foi aqui na cidade ou foi mesmo ali no Rio da Areia? Essa residência ali foi, mais precisamente, ali no Jardim Delmira, foi na área urbana aqui do nosso município. Capitão importante, né, que acaba também dando uma resposta, né, como, é claro, teve alguns e sumiu, fugiu, mas também foram presos. Com isso, eles acabam pensando melhor, né, em agir aqui na nossa cidade. É, a polícia militar, Hélio, nós trabalhamos aí diuturnamente, sempre no intuito de trazer da melhor forma possível a segurança para a nossa população, obviamente nós temos as nossas limitações, e o crime, hoje em dia, ele está globalizado. Então, você pode observar aí, esses marginais vieram de fora, vieram de outro município. Obviamente, existiam aí marginais daqui que davam aí as coordenadas, mas eles têm adotado essa prática porque os marginais das cidades, daquelas cidades de origem, eles já são manjados pela polícia. Então, eles trazem, normalmente, marginais de fora. Isso dificulta um pouco o trabalho da polícia, mas nós, aí dentro do possível, nós temos, da melhor forma possível, aí, implementar o policiamento para trazer aí uma segurança maior à população. E sempre que possível, nós temos aí retirado de circulação esses marginais aí que trazem dano à nossa sociedade. Capitão, lembrando, né, população, se alguém for oferecer objetos aí suspeitos, não compre, né, além de você estar financiando o crime, também vai ser responsabilizado também, né, capitão? Exatamente. Exemplo clássico aí foi uma operação bloqueio de via realizada no sábado, onde o rapaz, ele foi abordado com uma motocicleta, essa motocicleta, ela possuía placas, porém, estava com o chassi pinado e ao ser indagado sobre a origem dessa motocicleta, né, uma motocicleta Yamaha YBR de cor vermelha, ali na, ela estava na rua Irmã Fala Ela, no centro, ele relatou que teria comprado por R$ 1.500,00, mas a moto estava ali com uma placa de uma outra motocicleta, então ele teria dito que teria comprado de leilão, então, tomar muito cuidado, às vezes a pessoa quer comprar, precisa do bem, mas compra por um valor muito abaixo de mercado, quer comprar uma TV, um microcomputador, compra um valor muito abaixo de mercado, ela pode estar incorrendo aí num crime, pode esquentar a cabeça, ter que prestar contas aí à justiça, se não aí ter envolvido aí numa situação mais grave até, então, vai comprar um bem, perguntar a origem, perguntar a procedência, verificar se tem nota fiscal, perguntar para a pessoa por que ela está vendendo tão barato esse bem, porque deduzem, um bem que custa R$ 1.000,00, R$ 5.000,00, um bem que, por exemplo, custa R$ 5.000,00, R$ 4.000,00 o preço, no caso da motocicleta, ninguém vai vender aí por R$ 1.500,00, então, é alguma coisa de errada com o bem, então, tomar muito cuidado, mesmo porque ela, comprando isso, ela está incentivando de forma indireta, que os marginais continuem roubando outros bens para revender, se não tiver quem comprar, eles não vão, eles vão parar de furtar esses bens. Na 4ª Companhia da Polícia Militar de Prudantópolis, para o intervalo da Notícias, reporte Hélio Corrute.